A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um homem visivelmente embriagado na BR-153 em Santa Tereza de Goiás. O motorista tem 41 anos e foi encontrado dormindo sobre o volante de uma caminhonete que estava atravessada na rodovia. Todas as luzes estavam apagadas e sem nenhuma sinalização. Os policiais encontraram uma lata de cerveja vazia e sentiram forte cheiro de álcool. Durante a abordagem, o homem se mostrou desorientado, com dificuldades para caminhar e confessou que havia ingerido bebida alcoólica, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. O motorista foi encaminhado ao hospital de Porangatu, onde o médico de plantão atestou que ele estava realmente bêbado. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.